Antônio, se o valor do dividendo é descontado do valor da cotação, por que muitos dão tanta importância ao dividendo? Ah, pelo mesmo motivo que se queimava bruxa em Salem. Porque popularidade de uma ideia é isso, é popularidade de uma ideia. Não significa que tem razão. Então, assim, eu posso fazer a mesma pergunta para você. Se não tinha bruxa em Salem, por que tanta mulher morreu queimada, taxada como bruxa, documentada como bruxa? Porque ser humano funciona assim. Ser humano, ele tem uma... O fato dele ter uma crença coletiva popular não quer dizer que aquilo é correto, certo? Quando o Copérnico disse que a Terra girava em torno do Sol, ele foi ameaçado com a fogueira e teve que pedir desculpa. Então, assim, se a gente tem uma coisa na história do ser humano é que a gente comete erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro e que... Eu baseio, por exemplo, minha tomada de decisão e o que eu acho mais interessante com relação ao investimento ou não com base em evidência empírica. Se você olhar o vídeo do BEM... Se você olhar o vídeo do BEM que explica a dividendo, você vai ver que ali eu boto matematicamente por que não faz sentido. A galera não quer deixar de acreditar, mas daí não é comigo, você entende? Agora, assim, lá matematicamente é explicado. Uma vez que eu fiz o capital, pagar como dividendo ou reinvestir na empresa, está explicado lá. Pagar dividendo gera zero de valor. Pagar dividendo, estou tirando um pedaço da empresa que eu tenho e botando na minha mão em dinheiro. Não houve criação de valor aí. Houve transferência monetária. É como pegar o dinheiro da tua conta do Nubank e transferir um pedaço para a conta do Banco do Brasil. Isso gera valor? Isso não gera valor nenhum. Você está passando dinheiro de uma conta sua para outra conta sua. Basicamente isso que acontece. Quando eu gero o dividendo, quando você vai trabalhar e ganha um salário, aí você está gerando valor. Quando a empresa está produzindo e gerando lucro e fluxo de caixa, aí você está gerando valor. Uma vez aquele valor gerado, se vai pagar como dividendo ou reinvestir, tem decisões a serem tomadas que fazem mais ou menos sentido de acordo com a análise econômica, monetária, setorial do momento. Mas não tem nada a ver com o fato de pagar dividendo. Você pode perguntar também. Pega qualquer... A de Salem ali é um exemplo mais extremo que fica mais claro. Mas assim, não são poucas vezes que você vê no mercado financeiro a galera dando importância para coisas que fazem zero de sentido. Certo? A gente tem a análise gráfica. Não é difícil mostrar que matematicamente aquilo ali não faz sentido, certo? E que se fizesse sentido, era muito melhor botar aquilo ali no algoritmo do que uma pessoa fazer a conta matemática daquilo. porque é uma parte que o algoritmo faz muito mais rápido. Você pega fundo quântico, não é assim que funciona. Senão eles ganhariam o mercado todo dia. Certo? Então assim, as pessoas tendem a confundir, e isso é muito popular, muito popular. Popular não é a melhor palavra. Isso é muito comum, as pessoas confundirem a popularidade de uma ideia com a validade empírica daquela ideia. Era muito popular que uma mulher, porque era bruxa, em Salém. A validade da ideia era zero. 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 Então assim, o fato de ser feito por muita gente raramente quer dizer que é porque faz sentido. se você basear na parte da evidência empírica, tem um BM no canal, B-A-M exclamaçãozinha, falando sobre dividendos, é o último, tem playlist da BM. Você vai lá e eu boto a matemática com um desenhinho na tela mostrando por que pagar dividendos faz zero de diferença. E faz zero de diferença. Essa é uma que eu não entendo, porque matematicamente é muito fácil de ver. E a galera se nega a ver. Acontece. Parte da vida. E a galera se nega a ver.